e liga-se acelerar muito eu vou dar uma esticada para tentar passar pelo menos no amarelo foi no vermelho último passageiro e aparentemente senhor dá até para desligar as luzes beleza né o motor também precisava né é só fazer beleza que falou mais bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal também com esse vídeo dessa vez estou aqui no ms2 e hoje estamos aqui com esse Marco Polo Vialli beleza padrão Rio de Janeiro aí aqui na pintura de aviação Galo Branco hoje a gente vai estar fazendo com ele aqui a linha 461 aqui no mapa Vale do Aço no horário da noite nosso horário de saída aqui é as 21 e 25 agora são 21 e 22 beleza tá quase uma hora da gente sair aí tranquilo agora que eu tô tô reparando ó olha olha essa doideira aqui ó Mercedes-Benz veja se a luz e vô bús de sete duzentos e trinta beleza você tá doido em mas é isso rapaziada essa aqui é a nossa máquina que nós vamos tá iniciando a viaulos de seanau né fazendo a viagem já vou ligar o itinerário ali para rapaziada tá entrando o letreiro beleza tranquilo tá mostrando a interna do ônibus aqui pra vocês. Ele tem uma configuração de banco bem diferenciada, né? Olha que doideira. Parece um padrão executivo. Tranquilo. E é isso. Vambora. Bora ir pro nosso lugar. Tá iniciando nossa linha. Rapaziada, já tá embarcando. Vou tá ligando a câmera do volante aí pra vocês. Ligar a máquina aqui. Aê. Deixa eu ver se tamo no horário. Falta um minutinho, então não vai precisar adiantar o horário, não. Deixa eu ligar a luz interna aqui. Beleza. Então tá aí, rapaziada. Essa aqui é a interna da máquina, maleta de cobrança, mas... Nessa viagem não iremos cobrar. Tranquilo. Então vambora. Deixa eu adiantar uma hora aqui. Ó, uma hora. Um minutinho. Pra ver se vai aparecer mais passageiro. Apareceu mais dois. E aí, beleza. Então vambora. Tudo bem? Partiu. Agora tá iniciando nossa linha aqui. Saindo aqui do terminal. Eita. Acelerar um pouquinho aqui pra não ficar dando esses pulos aí. E aí. E vambora. Tá bom já, né? Partiu, rapaziada. Bom, tô gravando esse vídeo no mesmo dia do vídeo passado. Então pra quem assistiu lá, eu falei no vídeo que eu tô com uma dorzinha de garganta. Se a minha voz estiver estranha aí. É porque a garganta tá ruim. Beleza? Então vambora. Tentar falar menos aqui também. Que isso? Tá patinando, velho. Doideira é essa? Ah, tá. Esse ônibus aqui ele tem essa... Esse som doido aí que eu não sei o que é. Já tentei jogar... Fui fazer uma live... Uma live, não. Já fui gravar antes com esse ônibus. Eu rodei com ele antes. Eu rodei com esse ônibus antes. Ele tem esse barulho estranho que eu não sei o que é. Quer ver, ó? Ó. Não sei o que que é isso, não. Doideira. E aí, beleza? Deixa eu ver se tem alguns aqui. Tem. Vambora. O trânsito vai estar bem tranquilo por causa do horário. Entender que barulho é esse. Ó. Doideira. Olha. Parece que foi uma ventoinha que liga. Me liga se eu acelerar muito, ó. Eu vou dar uma esticada pra tentar passar pelo menos no amarelo ou no vermelho. Vou dar uma esticada. Ó. O que? Ó. 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 Que doideira é essa? Boa noite. Boa noite. Beleza? Tomando uma água, rapaziada, pra dar aquela amenizada. Um ponto vazio. Uma árvore. Um ponto vazio. E aí, quebrou a mola. Rapaz, será que não tem como desativar esse troço, não? Talvez aqui. Vai que é, né? Sei lá, apertei tudo aqui. É, não desativou. Vai ter um porto aqui. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Ah, o ponto é lá na frente, aqui é o ponto escolar. O ponto é aqui ó, o negócio aqui tá errado eu acho que tá não, não tá mostrando a seta nada, engraçado. Tchau. 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 Tá parecendo o som de maquininha de dentista, velho. Que isso, velho. Um pouco aqui na câmera de fora. Agora tá pra escutar até aqui fora, você tá doido. Um aspirador de pó. Um aspirador de pó. Um aspirador de pó. Se eu não pisar muito no acelerador... Na verdade, pra não fazer barulho, não tem que pisar quase nada, né? Um aspirador de pó. 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 o barulho eu vou na câmera de fora até o ponto final você tá doido aí a nossa senhora a passada nos quebrá mol aqui para não precisar de reduzir é o nosso último passageiro e aparentemente senhora dá até para desligar as luzes beleza né o motor também não precisava né a ambulância é sério vou ter que jogar para a contramão para passar o cara não sabe fazer outra passagem E aí e vai na fé e vou voltar aqui que estamos chegando no ponto final e eu tô rodando de quinta a 30 km por hora para não fazer para não fazer barulho e aqui fica o nosso ponto final que é a nossa esquerda chegando em vamos manobrar aqui será que a ré também faz barulho eita já finalizou porque estamos sem passageiro a ré parece que não tem não se soubesse eu tinha feitaria toda de réu beleza então é isso rapaziada chegamos aqui beleza cadê aí então tá aí provavelmente fica tudo errado se olha no retrovisor tá certinho e se olha que tá tudo errado então é isso rapaziada espero que vocês tenham curtido o vídeo puder deixar o comentário o like se ajuda demais o canal desculpa aí pela voz beleza mas é isso até o próximo vídeo valeu foi nóis fui tchau tchau